Galera, clandestinos Sideline, tamo ai com mais um profissão caminhoneiro manobras Galera, eu to dentro do pacho da minha empresa Eu errei aqui, mas vamos aproveitar o canseão também, vamos fazer mais um videozinho de manobra ai Pera ai, porque aqui o negocio aqui ta meio esquisito, viu Ainda chegou mais um ali ainda Bom, vamo lá, vamo mostrar pra vocês aqui, onde eu tenho que colocar ela Tem um corredorzinho aqui né, vamo socar ela lá ó Entre aquelas duas lá né Primeiro vamo virar ela aqui Ai depois eu filmo com a outra E eu nem sei se cabra ali também não, viu Olha lá Mas lá vamo tentar, porque os caras aqui eles é meio orelhudo né, então os caras não sabem Usar o espaço direito pra estacionar Vamo tentar colocar ela lá Vamo tentar colocar ela lá Olha lá ó Vamo pegar o jeito dela aqui, mas ela vai entrar meio colada lá, mas ainda a outra não O espaço lá é meio pequeno Deu? Deu aí? Deu aí? Só que aqui é o seguinte Só que aqui é o seguinte Vou ter que descer as pernas dela porque senão eu não entro ali no meio né Vamos lá descer as pernas Pegar a luva aqui A gente descer as pernas dela aqui, porque senão depois eu não consigo entrar ali no meio Já que eu achei que ia ser mais complicado mas não foi não, foi de boa Foi de boa, foi de boa É porque os orelhos estacionam, um coloca reto, o outro coloca assim, o outro coloca assim Essa aqui tá mais pra cá, a outra tá mais pra lá E eu cheguei dois minutos antes do outro lá Ele ia pegar esse lugar aqui Aí pra achar lugar ia ser brabo Que tá cheio das carretas lá dos caboclos que vem lá da Lituânia lá pra aqueles lados lá Eles ocupam a rua todinha ali E não tem espaço Esse aqui o freireão né aqui ó Esse aqui é daquelas alvas E aí Deixa eu ir aqui arrancar minha placa Olha como é que está cheio Olha o espaço aqui, ficou estreito Vamos ver se eu passo aqui Não é barrigudo, né? Está no espaço Soltamos os cabos, puxamos o freio e tudo mais, agora pode estacionar e ir para casa, sexta-feira Sexta-feira, sexta-feira é nós Aí, oi, queria sair, o que foi? Vamos ver se a gente acha um canto aqui para colocar ela Vou colocar do lado do Volvo aí, ó Aí a gente pode ir para casa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Já de um jeito que cabe outro aqui do meu lado pelo menos Agora sim, agora é nóis, agora começa o final de semana Manobrinha rapidinha Só pra compartilhar aí com a galera Tirar meu cartão daqui A gente encerrar a semana Aí oi Fizemos gasóleo Gasóleo, diesel né Gasóleo Diesel e tudo mais É isso aí Galera Beijo na bunda Até a próxima Já vou colocar o óculos style aqui Pra o final Beijo na bunda Até a segunda Fora E aí Legenda por Sônia Ruberti